Fala galera, é Hidrajinara trazendo mais vídeo pra vocês, hoje trazendo mais um vídeo pra vocês de Free Fire aqui no canal e vamos ver o que a gente consegue fazer hoje jogando no novo modo aqui no Free Fire que se chama Contra Squad e eu prefiro chamar mais de modo CSGO, que pra mim é bem mais fácil, bem mais rápido, combina mais até do que modo Contra Squad esse é o modo que eles botaram, o nome que eles botaram, acho pra não ficar dizendo assim, tamo copiando CSGO mas a inspiração é total e completamente no CSGO, não tem nem o que eles dizerem que não é calma, deixa eu pegar aqui ó, 45, 2,45, já tomou, tomou mais um, ai cedei parceiro, cedei parceiro, cedei parceiro, calma mira aqui que ele vai ser onde, seu aqui ó, ai, caí, me levanta aqui parceiro, me ajuda aqui ó, me ajuda aqui calma, vem cá, me levanta, levanta que aqui é modo Squad, temos que se ajudar, aqui a equipe conta muito se a equipe for boa, você jogar bem, todo mundo conta, eu sou o suporte e cair cara, eu sou o personagem que não devia cair por primeiro vai vir um aqui ó, quer ver ó, tô escutando o espaço de alguém aqui, calma, meu parceiro caiu tomou mais 45, ai, tomei uma bala sem querer de costa, meus parceiros se levantaram ali, me ajuda aqui ó, me ajuda aqui, me ajuda aqui me ajuda aqui, socorro, 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 vai me levantar e consegui levantar de novo, ruim que aqui não tem o que? regeneração né, não tem regeneração, você tem que pegar e comprar kit, eu acho, alguma coisinha vai lá, vamos ver se ele tinha alguma coisa, mata ele, mata ele, calma o que que ele tinha, tinha kit, tinha bagulho de boca 3, isso aqui, bala de HG, isso aqui a gente não pega tinha tudo menos no kit, não tinha kit, nossa, porque dá pra comprar kit, se eu não estou enganado que dá pra comprar kit calma, onde é que tá esse cara, precisamos identificar, onde é que tá ele, só tem um vivo, ai ué, tomei bala da onde? tomei bala da onde? tomei bala, não sei da onde cara, deixa o cara me levantar aqui, deixa o cara me reviver tentei achar o inimigo, não tô conseguindo ver onde é que tá o inimigo, vou ficar um pouco mais escondido aqui por baixo, se dá pra vocês lutem aqui por enquanto, tô muito basicão não estamos vendo nada, pelo barulho o cara tá escondido ali por cima, por algum canto ele tá lá pro outro lado, meu time não tá roxando, temos que roxar time, roxei time você tem que roxar pra tentar achar ele, calma, deixa eu vir aqui pro outro lado aqui, eu não posso fazer muita coisa, porque eu tô com um cebinho de vida, então eu não consigo fazer muita coisa contra esse cara, deixa eu dar uma olhada aqui, só com a câmera de lateral assim, deixa eu ver se eu consigo ver, ah, tô vendo onde é que ele tá tá lá, ligeirinho, quer ver? Dá a cara? Toma, um, dois, três e... não vai dar a cara, não vai dar a cara? deixa eu ficar dando um tiro aqui, não vem? Tá, passou pra lá ai, ai, o que que é isso? Nossa senhora, deixa eu morrer tem gás, o gás vai fechando ainda, olha só gostei disso aí cara, vitória na nossa primeira partida, eu não tinha jogado nenhuma partida, essa é a minha primeira partida então tudo pra mim é novo eu tenho quantos? 1.400? posso comprar um colete, posso comprar P90, colete pelo menos, esse colete aqui, o capa 2 que eu acho bastante importante e uma MP5, vai, uma MP5 o resto eu vou torcer pro meu time fazer o resto vou torcer pro time jogar bem e pro time conseguir matar os caras, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um ruchadão direto ali pra aquele canto dar um ruchadão direto pra cá, porque os caras provavelmente vão spawnar lá do outro lado da Factory, né então eu vou dar um ruchadão pra cá ai, os caras estão spawnando lá do outro lado eu vou tentar ficar escondido mais aqui por esses cantinhos tentar fazer mais, pegar, só dar o o dano adicional, sabe, só aquele dano extra então eu vou tentar só fazer isso, cadê os caras? os caras estão escondidos aonde? tem que ver que os caras estão escondidos os caras não vão dizer costinha o meu parceiro tá tirando em mim, que parceiro? tá doidão? tá doidão de pão de queijo deu o ruchadão junto, ai, peguei um de costa pra mim que eu tinha visto mesmo um cara ali, o cara me pegou costa se agacha aqui e fica escondido vai perseguindo aí mesmo? ah, caí porra, perseguiu nós, né perseguiu aí, parceiro ah, o cara me finalizou na maldade, velho finalizou na maldade sem precisão vai lá só pra conseguir aqui o meu parceiro tá de P90 monstro, vamos dar um like pra ele que ele ia me ajudar mas não me ajudou, tá merecendo deixa eu dar uma olhada aqui nos outros parceiros olha, skinzera top de P90 vamos dar um like pra essa aqui também dá um like pra todo mundo falta quantos? dois dele contra três nossos os caras deram a volta provavelmente por fora da Factory olha lá olha lá, parceiro, vai ficar de olho vamos dar uma olhada aqui no cara que tá trazendo trocação então em cima vai, usou kit esse aí já tá com kit já tá com dinheiro caiu o nosso cara maté o cara vai conseguir kit e tudo mais o cara finalizando GG tem que finalizar pra conseguir kill, né aqui se você só derrubar e o squad ganhar não conta skill se todo mundo for derrubado ninguém ganha skill pelo que eu notei aqui até agora por isso que os caras devem estar finalizando e é normalmente isso que acontece tem dois assistindo esse tem um assistindo esse aqui o cara tá em cima tem que mandar uma mensagem pros caras onde é que eu clico aqui? não tem onde é que eu mandar mensagem por escrita, né que se eu ativar a voz eles não me ouvem por causa do gravador GG nosso parceiro finalizou ali e ganhamos mais uma vitória 2x0 pra nós são só 7 rounds tamo com 2 de 7 e temos 1600 cara, eu vou arriscar uma XM onde é que a gente tá? o mapa não tamo no mapa de pertinho então vou comprar mais uma P90 e um colete porque os caras não tão dando muito capa e vou deixar 200inho pra nossa próxima rodada vou deixar esses 200inho aí pra próxima rodada então não vamos precisar me preocupar com a próxima rodada a gente tá com um saldo muito, muito, muito pequeno apesar que eu acho que a XM aqui ia ser muito bom, cara pra gente ficar ali do fundo só matando de XM mas peguei a P90 não adianta chorar pelo leite derramado P90 é muito boa em si é uma arma muito boa calma, deixa eu vir o cantão aqui deixa eu ruxar pra dentro dessa casinha que eu aposto que vai vir neguinho aqui olha só o que eu falei já tem um aqui por baixo achei que os caras não queriam vir por dentro da casinha mas não vieram cadê o carinha que tá aqui? derrubei um vou finalizar também na maldade ai, tomei dano de queda de besta tomou um capa tomou um capa ai, caí, caí, caí que os caras já se levantaram deixa eu me esconder aqui eu dei um capa lindo naquele maluco mais lindo mesmo o cara tomou 110 de dano vai lá, deitou finalizou o kill era meu o cara ali caiu meu parceiro morreu tentando me ajudar merece o like se ele foi guerreiro se foi mito morreu tentando me ajudar e GG vitória nossa matei um pelo menos que umzinho de orro vai ser meu parceiro que P90 e Scar me diga se o cara não é mito me diga se o cara não é mito vou comprar isso aqui estamos com coleta e vou deixar mais 400 vai ficar 200 por rodada sobrando devia ter comprado a XM no lugar da P90 sim, deveria mas não comprei vai fazer o que? vai dar uma de bestão eu posso botar isso da minha pistola na P90 já tá com o bagulho level 3 tu já compra ela porque não tá tá recarregando você tá com poucas balas aqui vou ter que dar um ruchadão direto aqui por dentro das casinhas que aqui é bem aberta aquela área ali então tem que tomar cuidado ficar escondido aqui é um bom lugar pra ficar escondido dentro dessas casinhas deixa eu dar uma olhada eu gosto de dar uma olhada de costinha assim ó que é um bom lugar pra você ver onde que tá os caras deixa eu vir aqui meu parceiro ruchou ruchei ruchou ou ruchei se for pra morrer vou morrer todo mundo junto vou morrer todo mundo junto ó o cara ali ó o cara aparecendo aqui no nosso lado direito achando que ninguém viu tá achando que ninguém viu que ele tá aqui vamos pro Landim pra não tomar aqui na beça jogou um gelo calma, calma, calma jogou uma smoke aqui não sei pra que ah não explodiu aqui né nossa senhora ó que 12 mais chata cara que 12 mais chata vai ele tá botando um kit tá rilando um kit meus parceiros já estão monstros isso aqui depois que você pegar vantagem pegar granada de gel e tudo mais você tem uma grande vantagem que se eu te dar um like pro meu parceiro aquele parceiro ali mereceu o like meu parceiro me ajudou já dei o like pra esse aqui já dei o like pra todos aí vingou nós pelo menos tá vingado pega o gel deles pega tudo que ele tinha parceirão que assim você vai garantir mais itens pra depois vai garantir mais itens pra depois pega a bala pega tudo meu parceiro tá de P90 e discar esse é o mito que eu acho que tá carregando antes das costas sobe lá pro segundo andar não das cara assim à toa não das cara assim à toa tem que pegar uma arma acho que um pouco mais de longa distância pra gente jogar nesses mapas dá uma olhadinha qual é o mapa antes que fica bem melhor o cara tá aqui embaixo na direita tô ouvindo o cara aqui embaixo na direita deixa o meu parceiro ver o que ele tá fazendo aqui aí agora o gás começou a fechar e já se encontraram o gás começou a fechar já encontrou o GG tá de P90 já deu uma pinada já tá dando uns tiros o cara já lançou o gelo o gás começou a fechar agora ou você mata ou você morre pro gás meu parceiro já deu bastante dano nele então eu recomendava meu parceiro já tá um ruxador de P90 nele que se não matar ele ele morre pro gás chega pulando já chega pulando o que que é esse parceiro? chegou de costas viu que o cara tava aí chegou de costas tentou fugir o cara vai correr vai morrer pro gás e GG vitória é nossa 4x7 nosso primeiro round que infelizmente só matamos uma todo mundo dando like pra ele e como nossa primeira partida acho que conta né uma vitóriazinha pelo menos olha só nos parceiros cheio dos emotes cheio da grana gastada no jogo se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho de notificação somos novos todos os dias se inscreva pra não perder nenhum vídeo e eu vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau